Olá Luís, tu, eu e a Inês, estamos aqui as duas que nunca mais tivemos, cheias de saudade. Eu e a Inês achamos-te uma graça. Então, olha, nós queremos que já tu, tu, tu e que tens uma ótima viagem e cuidado com a foca. Vai! Pato, gente pá, olha, já me diantei em ti e já fui no kaká. Portanto, ainda tens muito pela hora, porque a gente chegar hoje já fui. Mas olha, obrigaram-me aqui a gravar este vídeo e foi altamente fácil. Mas só faço-te com a vontade e queria-te dizer que tem alguma inveja. E, aliás, ele morre só certo. Na prática, estás a seguir aquilo que é o seu sonho e o que estás à própria felicidade. E, portanto, nada melhor do que tentares aquilo que precisas para isso. Pá, gosto muito de ir, és um bom amigo. Vou ver saudades, nem que seja de falar contigo e neto, mas desejo toda a sorte e felicidade. Um grande abraço. Muitos beijinhos com a viagem. Diverto-te muito bom. Vou seguir-te de todo lado. Vai à Rússia, vai lá à Mongólia, à China e traz lá muitas meninas bonitas. E dizem que as pessoas mais bonitas. A Joaninha manda-te um grande beijinho também. Ela lembra-te bem de mim. E pronto, estamos a acompanhar nesta viagem. Olha, cuidado com o rio. Cuidado com os ladrões. E se houver, sobretudo, cuidado com o seu papel. Bem-vindo. Uuuuh, como é que ir? Viu? Caralho, é melhor. Ótimo, sim. E me desejá-nos. Ótimo, me desejá-nos. Ótimo, me desejá-nos. Ótimo, me desejá-nos. E 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 nos podemos discutir. E a aventura. E então, queríamos dar-me-nos. E a gente, queríamos, e a gente, queríamos sentir a trufalda personalmente a tua amiga Sofia, Exato, tens muito cuidado com a tua foca. Muito cuidado com a minha amiga. Muito cuidado com a minha amiga. Ruizinho, sejámos na melhor torta do mundo. Miunas, miunas, quente e boas como as castanhas. É a melhor coisa para o frio. Se encontrarás algum crocodilo, urso de plato, ou anaconda, ou foges, ou amadas e fontes. Esperamos que saias tão de salvo dessa aventura. Vem limpar com a foca! Olá, senhor palhaço. Estás bom? Quero desejar-te uma viagem extraordinária. Cheia de grandes aventuras e de muitas histórias interessantes para muitas coisas que vives contar. Mas o mais importante de tudo é algo que tu nunca deves esquecer ao longo da viagem. É isto que te vou dizer agora. Que é... Cuidado com a foca! Adeus, um grande abraço! Olá, tudo bem? Estás bom? É pá, desejo-me fazer um filme aqui de 30 anos de show. E para aproveitar estes poucos momentos em que consigo ter tempo de fazer alguma coisa. Normalmente é aqui, porque é um gajo contexto, tem mais coisas. e muito mais, mas, eu quero dizer... Tens a tua experiência fantástica que tens uma válvula entrada. E teras um mês de lute, mês de lute, mês de lute na sala. Pá! Tens a beceta toda para contar-lhe um ebis, ou um ebis neto desde a longa vida e fora tudo mesmo, mesmo mesmo muito bem. E pá, aproveita, te achas muito! Tens as coisas, te achas que podes gravar tudo na tua memória como a tua gravagem é excelente fantástica como podes ver. E pá! Por outro lado tem cuidado com com tudo aquilo que és cuidadoso bem nomeadamente tem cuidado tem cuidado com o foco também tem mesmo muito cuidado um abraço para tudo bem, boa viagem já está? já está então Rui, é para desejar as maiores felicidades na tua volta muito que André está lá contigo e pediram-me para fazer esta figura do urso que estou aqui a fazer portanto, eu estou a fazer a figura do urso para desejar as maiores felicidades e acho que é para teres cuidado com o foco não sei o que é que isso quer dizer, mas pronto tem cuidado com o foco, pá, tchau esta mensagem tanto pequeno peixe que eu li há batidamente por tempo que me faz lembrar deste texto que diz qualquer coisa como o mundo está na mão daqueles que têm a coragem de funcionar, de correr o risco de viver os seus sonhos eu espero que cruzes muitos caminhos, muitas pessoas culturas novas e diferentes que se torne uma pessoa ainda mais especial que os anos já estão desejando boa viagem, mas cuidado com a foca Rui, boa viagem para você para o seu amigo, aproveitem muito bebam bastante cerveja, whisky, vodka por onde passarem beijem muito na boca aproveitem bastante tudo é bom para vocês Rui, cuidado nas noites frias o frio é complicado as pessoas ficam carentes mas acima de tudo Rui, cuidado com a foca nearest a fria car so que ar jo Música Música Música